meu sistema 12 volts na roça, 100% off grid, agora está no liquidificador, não está no máximo, porque eu bato mais tempo, é só instalei o cabo negativo e instalei o outro, o inversor que faltou, e está aí funcionando beleza, você vem puxando 22, e aqui 6, 6 amperes, olha que dívida lá, zera o fanlux, aí sistema simples, equipamento razoavelmente bom, e que funciona bem, 24 horas, beleza, esse vídeo aqui é só para mostrar aí, acompanhando aí, o que fez, aqui ó, batendo aí,